Olha, gente, hoje é uma coisa emocionante esse programa, porque é difícil de reunir essa turma aqui maravilhosa, gente. A gente também não sabe quando que a gente vai subir ou descer, né? Então, vamos aproveitar todo esse pessoal aqui, fantástico, importantíssimo para a música de raiz. E eu estou muito emocionada hoje de a gente ter podido juntar esses grandes ases aqui. Estou até meio emocionada, você também, né? Eu sei que o auditório também está. Aqui é o trio Parada e Duro. O Parada e o trio Parada e o Duro. Ó, deixa eu te falar. Quando um artista chega no nível que eu estou, com 54 anos de carreira, com tanto sucesso, tenho a certeza que tem sempre alguém do lado e volta. Zé do Rancho fez todas as violas dos meus long plays, Zé do Rancho. Cassiolinha fez a sanfona. Não poderia sair ruim porque são músicos excepcionais. Tá certo? Coisa rara de juntar. Coisa rara de juntar. Zé do Rancho é tão mentido que ele é avô de Sandy Júnior. Só isso. Só. Coisa louca. Ai, ai, ai. Mentido. Vamos lá, então? Vamos cantar. Vamos. Vamos ver. Vai. Toda vez que eu viajava pela estrada de ourozinho, E onde eu avistava a figura de um menino. Que corria abriu a porteira, depois ia repetindo. Toque o pernante, seu moço, que é pra me brincar. Quando a moeda passava, e a moeda ia baixando. Eu jogava uma moeda, ele saia pulando. Obrigado, moeda, Deus. Que Deus vá lhe acompanhando. Pra que ele sentou lá fora, meu pernante ia tocando. Nos caminhos dessa vida, muito espinha, eu encontrei. Mas tem o calor mais fundo do que isso que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei. Vendo a porteira fechada, o menino não abistei. Papiei do meu cavalo, no roxinho, na beira-chão. E o bambu, meu chão, que já pegava a razão. Foi ali no meio tarde, vejo a cruz do estradão. Quem matou o meu filhinho, foi o moço em coração. Lá atrás, moeda de ouro fino, levando o cantar do selvagem. Quando passo na ponteira, termino a sua imagem. Com o seu arranjo tão triste, mas parece uma mensagem. Daquele rosto do trigueiro, desejando comigo a carne. A coisinha do estradão, do pensamento não sai. Eu já fiz um julgamento que não esqueço jamais. Vem que o meu barro esclore, que eu preciso ir atrás. Nesses pedaços de chão, o berrante é o total com o ar. Mais um. Nossa homenagem é o Luizinho, né? Da dupla Luizinho e Oliveira e Luizinho e Té de Vieira. Saudosos amigos, né? Você viu, o pessoal sabe tudo, sabe a letra. Maravilha. Cantou direitinho, ninguém saiu do tom. Muito, muito, muito obrigada, minha plateia. Muito obrigada.